Música No momento que eu vi ele assassinado, peguei na mão dele e disse João Pedro, eu vou assumir a sua luta para o que der dinheiro E assumi a luta, a presidência da Liga Camponesa de Sapém Música Tem que criar cinco sindicatos no mínimo logo Porque só pode criar uma federação que tiver cinco sindicatos E quem vai coordenar isso no estado se não tiver uma federação Muitos trabalhadores foram perseguidos, lá do Envião Bela Rosa mesmo De doze que carregaram de meia noite para uma hora da manhã Ensacado, então só votou cinco Música Capanga armado, eu nunca vi tanto revólver, tanta espingalha doze, tanto rif Música E depois da morte da Margarida, a gente viu a necessidade de trabalhar a mulher E trazer a mulher para o sindicato, trazer a mulher para a luta Porque a mulher era completamente escravizada Música Você vai para negociar campanha salarial, a gente também vai Você vai estar na mesa de negociação com os diretores homens, as mulheres também têm que estar lá Música Em 2006, iniciou-se um trabalho para registrar essa organização conhecida como Memorial das Ligas Camponesas Porque se entendia que não era apenas João Pedro, foi o processo das ligas Vou ler aqui os direitos dos grevistas Para vocês ficarem sabendo muito bem como é que vocês estão fazendo greve Hoje, poder andar no assentamento Olhar a área que hoje é da agricultura familiar e saber que tudo aquilo era tomado por cana É um outro sentimento Quando eu cheguei, coloquei, enfim, uma expressão do que fosse indicado Como começou, por que começou, que mostrei a luta como foram Música 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 Música